Olá amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Viena Manutenção e hoje vou passar minhas impressões do aparelho Springer Midea AirVolution Cheguei o aparelho aqui, o AirVolution, que eu vou instalar no quarto do meu filho Esse equipamento é um equipamento inverter, é bem econômico ele promete em torno de 35% de economia em comparação aos equipamentos anteriores da Springer Midea A primeira impressão que eu tive é que ele tem um design bem bonito ele tem um design bem diferenciado, arredondado, com as bordas arredondadas bem elegante, chega a ser espelhado aqui toda essa parte do corpo da máquina vou abrir agora a parte do evaporador, essa aqui é a parte que a gente chama de evaporador que é a unidade interna, você coloca dentro do seu ambiente fazer a abertura aqui, onde tem acesso ao ponto de filtro que é o filtro do ar-condicionado, vamos ver se tem facilidade de soltar? tem, facilidade para soltar, só vai soltar e fazer a limpeza tranquilamente lembrando, essa parte aqui você precisa retirar quando for fazer a limpeza o seu usuário agora vamos olhar mais detalhes dessa máquina tudo show esse aqui é um equipamento inverter agora vamos dar uma olhada no condensador, na parte externa depois a gente vê mais detalhes da unidade interna que mostra aqui as seguintes informações na etiqueta vejam só, esse aqui é do modelo 42MT-MA-CT09-S5 esse aqui é de 9000 BTUs esse equipamento é somente frio ele utiliza o gás ecológico R410 tem um piso da unidade interna de 7,3 kg e a vazão de ar de 471 m³ para dar mais informações aqui a capacidade nominal também de refrigeração e aqui a corrente elétrica que ele consome aqui já é o total, 3,74 A esse valor aqui normalmente é utilizado para dimensionar o cabo de alimentação mas que no equipamento desse porte é um cabo de pelo menos 2,5 mm para poder fazer a ligação elétrica dele para alimentar ele agora deixa eu abrir a unidade de condensadora o condensador ele é do tipo de que a gente chama de descarga vertical que ele joga o vento para cima e essa máquina tem um dos menores condensadores do mercado esse condensador aqui ele é bem compacto para que você consiga otimizar o espaço no seu ambiente você sempre deve conferir se a unidade interna é compatível com a externa já conferi, as duas são de 9000 BTUs realmente é do mesmo modelo o AirVolution vamos dar uma olhada aqui como é que é o condensador dessa máquina aqui é onde vem, olha manual de instalação e operação do equipamento no manual onde vem todas as informações para a instalação da máquina deixa eu até dar uma olhada qual é a distância mínima exigida pela Sprint Jam Ideia para tubulação então você que é usuário tem que ficar atento porque tem um comprimento mínimo de tubulação para que você não fique sem a garantia do seu produto e que ele funcione perfeitamente prontinho, achei vejam só pessoal, olha só aqui no manual do fabricante que vem informando ó, comprimento mínimo 2 metros, significa que pode usar no mínimo 2 metros de tubulação aqui vem todas as informações para fazer a interligação da máquina comprimento equivalente máximo no caso esse aqui é o de 9000 BTUs, 25 metros e o desnível máximo de 10 metros significa que essa parte externa e a parte interna pode ter um desnível de até 10 metros vejam só, tudo em plástico isso aqui é um plástico diferenciado para aguentar as interferes do tempo sol e chuva vamos lá vou ver se ela é leve, né? que é sempre bom, nós técnicos de refrigeração nós sempre verificamos isso se é uma máquina leve ou não até por causa do suporte alguns ambientes eles ficam na parede do prédio, né? vou verificar se é uma máquina leve vamos lá máquina leve bem levinha a máquina deixa eu verificar qual o peso total dela agora eu trouxe uma balança, né? mas já encontrei aqui os dados do peso da máquina a parte interna pesa em torno de 7,3 kg e a parte externa pesa 15,900 segundo o manual do fabricante mas aí eu trouxe uma balança aqui vamos verificar quanto pesa essa unidadezinha conferir, né? jogando ela aqui em cima ó, bem no centro e bateu aí 15,835 até abaixo do que o fabricante informa no seu manual que tá em torno de 15,900 aqui bateu 15,840 gramas tudo ok máquina bem leve realmente sem nenhuma dificuldade tanto pro mecânico fazer uma instalação, né? quanto para o usuário fazer a fixação dessa máquina aqui é num suporte máquina bem leve agora deixa eu abrir mostrar mais detalhes dessa máquina agora vamos abrir e mostrar a interligação entre as unidades abrir primeiro o condensador abrindo o condensador são seis parafusos para acessar aqui a parte elétrica da máquina seis parafusos vamos ver se é fácil ok tudo ok tranquilo vou verificar se tem dificuldade depois do técnico colocar isso aqui de volta, né? tranquilo bem simples colocar no lugar opa show ok aqui fica a parte eletrônica da máquina que é o sistema inverte é como o inversor de frequência nessa placa aqui a borneira caramba a borneira ainda é a borneira por pressão essa aqui é a borneira que é necessária uma chavezinha de borne para poder pressionar e colocar o cabo com o terminal sempre com o terminal elétrico porém esse aqui é um terminal que nós técnicos adoramos, né? para não dizer o contrário rapaz esse terminalzinho aqui é bem complicado da gente trabalhar com ele e uma dica eu coloco agora da seguinte forma depois que eu aprendi, né? esse macete eu uso um parafusinho olha só uso o próprio parafusinho da máquina e conecto ele aqui ó aperto o parafusinho pronto já abriu o borne assim você não vai ter dificuldade com a chave Phillips ficar apertando com a chave de borne então esse é um terminal que é bem chatinho nós técnicos não gostamos desse terminal mas é o terminal utilizado nas máquinas da Mideia de pressão você utiliza com o terminal elétrico se tentar colocar com o cabo sem terminal você vai ter certa dificuldade em fazer isso, hein? gostei? aqui é onde fica a interligação elétrica da máquina ela deve ser alimentada aqui por fora então entra a alimentação elétrica 220 por aqui ó no L e no N lembrando de aterramento sempre aterramento elétrico em todo equipamento e o S é o sinal de conexão então vai entrar a fase no L entrar o neutro no N ou as duas fases aterramento e esse aqui é o sinal é onde faz a comunicação entre as duas unidades e desse ponto para a parte interna tem que ir também o cabo de alimentação lembrando a interligação entre essa parte e a parte interna precisa também ter os quatro cabos que é o 220 para a parte interna o aterramento para a parte interna e o sinal então a interligação tem que ser com cabo de quatro vias eu gosto sempre de fazer com dois cabos separados ou com um cabo flexível eu gosto de separar a alimentação e a do sinal que no caso é o S eu gosto de fazer separado essa aqui é a parte interna da máquina é uma máquina é bonita bem bonita a estética dela os amigos aqui do estúdio relogiaram bastante aqui fica o sensor de temperatura externa antigamente a gente tinha um certo problema com esse sensor porque essa mangueirinha ficava para cima aí acumulava água agora não é para baixo não vai ter nenhum problema de danificar esse tipo de sensor deixa eu agora abrir a unidade interna isso aqui é o evaporador é o forçador de ar que a gente usa na parte interna vamos ver como é que se tem facilidade de abrir ele de fazer tudo bem tranquilo até aqui tudo ok verificar se eu tenho que tirar esse display para poder desmontar uma máquina deixa eu tirar o filtro primeiramente tirando o filtro agora nesse ponto fica onde se faz a interligação elétrica do técnico e aqui tem um botão manual onde você se por algum motivo acabar a pilha do controle você pressiona aqui e você usa no modo manual lembrando que em 24 graus que a máquina fica setada abrindo um parafuso para chegar até a conexão elétrica tem uma outra tampa de proteção retirar outra tampa de proteção e aqui está a borneira de alimentação da parte interna e também a comunicação com a parte externa onde vai vir o L e o N lá da parte externa que eu mostrei a vocês o S e o aterramento lembrando verificar se tem como tirar o display fácil tem aqui é o conector para o display só eu apertar apertar aqui soltar pronto facilmente soltei e agora vamos soltar a tampa soltei apertou aqui facilmente solta tranquilo do outro lado do outro lado também solta muito fácil vamos jogar para o lado e verificar agora mais outros pontos vejam aqui isso aqui é o defletor de ar eu gostei dessa nova técnica aqui você tem uma presilha que você pressiona pressiona para frente vamos ver se é fácil bem simples só é pressionar já solta aqui no meio aí você consegue fazer isso e aí você força um pouquinho joga ela para cá e aí você força um pouquinho ela já solta ali da presilha sem nenhum problema pelo menos isso aqui facilitou gostei dessa trava aqui deslizante deixa eu abrir agora toda a máquina agora vou tirar a carenagem dela deixa eu tirar a carenagem vamos ver quantos parafusos são nessa máquina um parafuso dois parafusos vamos verificar solto quatro parafusos deixa eu verificar se é apenas isso tudo certinho conferir apenas quatro parafusos já se consegue soltar essa parte mas deixa eu soltar por cima primeiro aqui em cima também tem as travas aqui em cima soltar as travas soltei 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 e soltei a última trava voltar para o lugar pronto sai facilmente que eu estava tentando tirar justamente pelo lado mais difícil e aqui tem acesso o técnico tem acesso a toda a máquina para poder fazer uma higienização uma manutenção preventiva fazer a instalação do ciclo de refrigeração deixa eu virar a máquina ao contrário e mostrar aqui onde fica o suporte aqui é onde fica o suporte para poder fazer a fixação da máquina e aqui a tubulação de interligação tubulação de um quarto e três oitavos para fazer a interligação dessa máquina lembrando que isso aqui é de nove mil BTUs essa tubulação pode colocar tanto nessa posição colocar para trás ou colocar para o lado o lado de cá o lado direito no caso então tem essas posições bem gostei da máquina pessoal isso aqui é a minha primeira impressão no AirVolution da Springer Midea gostei principalmente da parte do design gostei bastante da parte do condensador e agora vou fazer a instalação instalação no quarto do meu filho e depois eu trago mais informações sobre essa máquina o Springer Midea AirVolution AirVolution agora é utilizar e verificar como é que é o rendimento dessa máquina como é que é a eficiência vamos verificar também como é que é o ruído e todos os detalhes um abraço a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo